Olá, meus bonitos e minhas bonitas! Fala pra vocês, Milton Balof. Sim, hoje eu trago mais um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola. Mas antes disso, eu vou vos mimar com alguns ganhos que nós estamos a ter com marketing digital. Vamos lá? Vamos embora! Eu já mostrei essa plataforma pra muitos ganhar no Insta, que é uma forma de ganhar dinheiro usando a tua conta do Instagram. Sim, a tua conta do Instagram pode gerar uma receita pra você. Vamos embora? Olha, em apenas 3 dias de trabalho, eu tenho 20 reais. Exatamente isso que você ouviu. E eu vou fazer o saque com você agora. Vamos aqui, ó. Solicitar saque. Eu já tenho a minha conta Pix registrada aqui na plataforma. E se você não tem o canal Milton Balof, cria pra você. Solicitar saque. Vamos lá? Valor mínimo. Solicitar. E olha aqui que o meu saque foi solicitado com sucesso, sim. E em até 10 dias úteis e muitas vezes menos disso. Esse dinheiro vai estar na minha conta IT e vou mostrar passo a passo a vocês. Eu também recebi uma transferência do AdSense. Pra quem tem canal no YouTube sabe do que eu estou a falar. E quem ainda não sabe, tem vídeos aqui falando do AdSense. Vamos entrar na minha conta AdSense. Eu recebi um último pagamento de 820 euros. Exatamente isso. Tá aqui. O último pagamento que eu recebi. E já tem um saldo de 500 euros, sim. Pelo nosso canal no YouTube. Veja aqui. Pagamentos. Aqui em pagamentos está as informações que eles mandam pra nós quando emitem um pagamento. Veja aqui, olha. Tenho 501 no saldo e eu recebi. Vamos maximizar. Eu recebi este último pagamento dia 21 do mês passado. Exatamente. Só hoje eu estou a gravar um vídeo pra vocês. Mas vou mostrar passo a passo. Depois deles emitirem esse pagamento eu recebi esse e-mail. E fui pra minha conta BAE. Veja aqui. Venho pro meu saldos e movimentos. Na minha conta BAE. Olha aqui. Eu recebi isso da Google. Sim. Ordem recebida do Google. Podemos baixar aqui o comprovativo. Só pra adoçar mais. Pra verem que o empreendedorismo digital funciona. Baixar. Tá baixado. Vamos ver aqui. Olha aqui. Você que acha que não é possível trabalhar na internet em Angola. E eu posso mostrar isso por mais plataformas. Vamos entrar na StarClick. Vamos entrar. Eu podia mostrar aqui em inúmeras plataformas pra provar a vocês que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola. Eu já tirei N saldos da StarClick. Vamos ver aqui em Payout. A StarClick hoje me paga por etapa. E se você vir aqui, olha. Tá aqui as transferências que ele fez. Que ele fez na StarClick. Sim. Estas transferências aqui feitas pra minha conta do Paypal. Eu podia mostrar muitas e muitas plataformas. A Milton Balov. Sim. A Milton Balov. Tu ganhas dinheiro na internet em Angola. Veja aqui. Olha aqui. Se você for em taxa de editor, tu vas entender. Por mil visualizações, tu ganhas 3 dólares. Exatamente. 3 dólares. E veja aqui. Só o bônus de inscrição são 10 centavos. Pagamento mínimo, 10 dólares. E olha aqui. Métodos do pagamento. Transferência bancária ou Paypal. Pra criar mais ou pra pôr a cereja em cima do bolo. Vamos ver as provas de pagamento. Aqui, olha. Temos aqui o registro de centenas de pessoas que já receberam na internet em Angola. E pela Milton Balov oficial. Veja aqui, olha. Tem todas essas provas de pagamento com um painel simplificado, amigável pra você. Mas nós vamos hoje pra plataforma nova. Assim, não se esqueça de visitar o site miltonbalov.com aqui na área blog. Você quer aprender a ganhar dinheiro na internet em Angola? Aqui tem tudo pra você. Muita coisa que não tem no canal do YouTube, tem aqui em miltonbalov.com. Sim. Visite lá. Lembrando que você que é nosso e está assistindo ou caiu do paraquedas nesse vídeo, subscreva aqui no canal, dê um like. Nós somos mais de 107 mil e queremos concorrer à nossa placa do YouTube. Ajuda-nos, conte consigo. Vamos para o site dois. Vamos para o site dois. Cadê o site? Este é o site dois. Survive Time. Exatamente isso. Receba recompensas, né? Por pesquisas. Sim. Ele tem um histórico aqui. Veja. Como funciona. Inscreve-se gratuitamente. Conte-nos sobre você. Sim. Fale sobre você no site. Isso são por pesquisas. Tu vai dar o teu parecer. E eles pagam um dólar por cada pesquisa completa. Sim. Veja aqui. Receba recompensas de um dólar na hora. Tu respondes todo o questionário e eles pagam simultaneamente um dólar na hora. Veja aqui. E o site é amigável para várias linguagens. Eu acessei e traduzi automaticamente para a minha linguagem. Eu vos mimei assim. Vamos fazer passo a passo juntos. Deixa eu encerrar aqui a minha conta. Vamos sair. Isso. Deixa eu fechar aqui. Fechar. Ok. Vamos fazer passo a passo juntos. Estamos juntos. Entrar com o e-mail. Senha. Ele já diz aqui que as pesquisas serão enviadas para o e-mail. Concorda com os termos e começar. Passo a passo com vocês. Eu mereço esse like no vídeo. Mereço a subscrição aqui no canal. Faça parte dessa grande família. E se ainda não fez consultoria comigo, pode solicitar que nós damos consultoria a um preço amigável. Veja aqui. Tu tens um questionário de dois minutos. Iniciar agora. Olha. E é exatamente isso que você vai fazer na plataforma. Dia da semana. Falar do teu aniversário. Sim. Quando é que nasceu. Dia. Vamos supor. Desculpa. Mês. O ano. Vê. Tu podes traduzir aqui. Qual o seu gênero. E assim por diante. Tu vais disponendo passo a passo. E quando completares a tua pesquisa, simultaneamente na sua conta do Paypal, tu ganhas um dólar. Sim. Vamos meter mais mel no nosso bolo, né? Mais mel no nosso pudim. Olha. E se você quiser que eu mostre passo a passo sobre essa plataforma, comente aqui abaixo. Eu vou fazer um vídeo para isso não ficar muito longo. Um vídeo específico executando as tarefas. Subscreva aqui o canal. Dê um like no vídeo. Que isso nos ajuda muito. E se você quiser. E se você quiser.